Bem amigos do Roberto TVC, o canal do Esporte Amador no YouTube, estamos aí agora apresentando para você galera o nosso quadro Caçadores de Aventura. Eu, Roberto Lima e o repórter Mata Broca, nós estamos percorrendo alguns pontos da cidade de Coelho Neto, onde funcionou algo. Já passamos, eu creio que você já possa ter visto o vídeo, lá do Coronel Ivan Rui, que foi o hospital. Nós já passamos pelo Jaguaclube, onde também foi um local bem atrativo, um local onde funcionou durante anos e anos, era o ponte da cidade. E agora nós estamos aqui na frente de outro local que era um ponte, a ABB, a ABB na realidade, a ABB, que também se encontra somente as ruínas. Nós vamos já já adentrar aqui neste local, para mostrar para vocês o que hoje é o local onde funcionou a AABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Esse era o nome. Nós vamos dar entrada aqui, já já, eu e o repórter Mata Broca, para te mostrar, para fazer essa viagem, essa aventura aqui por esse local. Pois é, galera, agora, Roberto já explicou para você, né, as atividades que a gente está fazendo do nosso projeto, né, os caçadores de aventura. E hoje, especificamente, vamos trazer a história da ABB. A ABB é onde teve grandes eventos também, grandes bales, né, Roberto? A gente tem que contar para o pessoal, chega aí com a gente. É, vamos ver se a gente consegue entrar, porque também tem muito mato ali na entrada. Isso aqui era o estacionamento, né, cara? Era a entrada do estacionamento, era uma entrada antiga ali também, depois do, é, da área da, da, da TV, né, que a gente chama, né, que a gente chama a área da torre, né? Exato. A palavra está muito fechada. Nós estamos aqui, é, exato, perto da torre aqui, ó, ali já é a torre da TV digital, né? Ali é o famoso, perto de tamarim, tem histórias para contar, cara. No tempo que eu trabalhava na rádio Brasil FM, logo aqui no local, aí, onde é o estúdio da TV, aí, ó, esse pé de tamarim tem muitas histórias aí. Ih, cara, será que dá para se passar aí? Complicado aqui, cara. Aqui era onde era o estacionamento, né? É, exatamente. Mas a entrada mesmo, para se curar, era lá mais na frente. Cara, aqui está, olha só como é que está isso aqui, bicho. Isso aqui, abandonado mesmo, né? Era a AABB, cara. Isso aqui era espetáculo, tinha clube, tinha bar, tinha piscina, tinha tudo, cara, mas... Um clube especial, promovia para, cara, também tinha até um campo ali, que eu acho que lá... É, ali embaixo, tinha um campo, de verdade. Tinha tudo lá que só sai e tal, mas olha aí como é que está hoje, bicho. As meninas da AABB. É, carinho não acreditar. Tem muitas festas aqui, é... De F-250, né? As baladas, top. Agora, onde está aquele evento que o Ronan fazia, cara? Todo ano? Rapaz, era a missão aqui do pagode, né? Se não me engano, era AABB Folia. AABB Folia. Acho que era isso o nome. Aí, ó. AABB Folia. E também tinha o bale, Roberto, né? O bale das deputantes. Também sempre foram feitos aqui o bale das deputantes, o bale do... Vermelho e preto, se não me engano, era... Aquele bale das deputantes. Aqui era o palco, tá vendo aí, ó? Olha o jeito que está aí, ó. É... Realmente bem destruído mesmo aqui. É... Você vê que a natureza é a natureza, cara. Porque isso aqui, além do piso de cimento, tem a cerâmica, né? Mas você olha a vegetação por cima, as ramas, os matos. Até parece que não tem cimento aqui na área, né? E aqui é a piscina, rapaz. Chubou a água, acabou também, levaram tudo. Muito bem. Aqui é a piscina da galera adulta ali, a da... É a piscina da turma pequena, né? Olha ali. Aqui dá para o cabra tirar até peixe, se botassem com peixe, né? É, é, realmente. Tá aí, ó. Tá, dá e escorrega aí. Não, tranquilo. Não dá para botar um tosse de peixe aqui. Aqui não temos a caixa d'água do lado aqui, que não dá para ver, né? Vê se eu sigo mais aqui na frente. Ali na frente era o tuboágua, né? É, claro tudo. Olha ali, olha. Tá ali. Ó, na imagem você vê a água meio verde, né? Mas na realidade ela está meio amarelada, né? A água. Deve ter um mosquito danado por aqui também, né, cara? Chubou a água ali abandonada. Aqui a área... Aqui a caixa d'água, né? Aí. Pois é, pessoal. Aí para você fazer a sua ajuda, porque tem muita gente que continua aqui também, né, Mata? Aqui tem muita história. É, exatamente. Eu, particularmente, Mata Broca, eu andei pouco por aqui na época. Aliás, eu acho que eu não cheguei nem a fazer nenhum evento aqui na ABB. Até porque era uma entidade particular e aí era mais fechado a promotora de eventos, na realidade, né? Eu, praticamente, não fiz eventos. Na época que eu fazia eventos, eu não fiz na ABB. Mas tem grandes histórias aqui também, viu, galera? Grandes histórias. E aqui é a piscina infantil. Mata, não dá uma passada por aqui, Mata? Você chega ali perto do tubo água. E aqui é a piscina infantil, que também está cheia, né? Aí, ó. Mata Broca. Ou eu estou vendo peixe aqui dentro, cara, ou eu estou vendo sapo. Aí, deve ser aquele girinhozinho que nasce mesmo em água, não tem? Eu sei. É, então esses insetos mesmo que caem na água e ficam aí, mas tem peixe não. Cara, mas o bicho é parecido com peixe demais, manso. Mas para nascer peixe aí, não é o bicho contorre aí. Será? Olha. Não, às vezes tem aquelas aranhas d'água que ficam mexendo aí, mas não é não. É, né? Peixe, não tem peixe aqui mesmo. Você não pode ter tanta certeza assim. Se você chegasse perto para ver aqui. É. Só se calibrar, está tudo sério e caiu aí. É, mas é assim mesmo. Olha, está vendo aí, ó. Aqui é o tubo água. Aliás, é tubo água que chamam, né? É, tubo água aí da ABB. Estou construindo a administração, se eu não me engano, do Alberto Torre na época, né? Com parceria com o Ponto do Brasil. Eu vou voltar por aqui, galera, porque aqui tem umas unhas de gato e não dá para passar. Então vamos lá. Só falta agora, Matabroca, a gente ter o caçador de moedas, de metal, entendeu? Aí é que era bom, mas aí está achando alguma moeda, meu amigo. Quem sabe alguém não enterrou alguma coisa por aqui, cara. Só se enterrou mesmo, só passou o passado. É certo. Então é isso. Bom, Matabroca, aqui nós vamos encerrar por aqui, né, cara? Pois é, galera. Para você aí, mais uma atividade feita aí pelos caçadores de aventura. Eu e Roberto Lima trazendo para vocês mais histórias da nossa cidade, né? Dos clubes que estivemos, que passamos aí a nossa juventude, né? A nossa adolescência correndo aí nas curtições. Que antigamente era bom, eu cansei de tomar umas pingas aí, não mentira para você sair daqui para casa no pezão, meu amigo. Mas hoje em dia já é mais complicado. Mas eram grandes eventos, grandes festas. Tivemos grandes bandas também que vinham tocar aqui, grandes eventos, né? Então, está aí para você fazer as suas lembranças do passado aí com os caçadores de aventura. Então, traz para nós aí, dê o seu like, né? Dê aquele joinha para a gente. Se inscreva no canal também. Mande para os amigos e venha participar com a gente aí dessas grandes histórias, tá bom? É importante, né, Marta, que as pessoas que participam, que vão participar, que vão assistir e está afim de ver alguma coisa que existia em Coelho Neto. Primeiro no local, para a gente falar, ah, existiu coisa tal em tal lugar. Vamos lá mostrar como é que está. Que você possa estar se manifestando. Isso aí, mande para a gente. Exato. Escreva aí, manda sua mensagem que a gente vai estar indo atrás e trazendo as histórias e contando as histórias aqui no nosso canal. Para você, de Coelho Neto, e também para você que gosta de histórias boas, bonitas e aventuras, nós vamos estar trazendo aqui no nosso canal, tá bom? Vamos encerrando por aqui. Quero agradecer a todos que estão mandando o seu alô, o seu joinha para a gente. Obrigado. E o Roberto Lima, trazendo para você também os seus agradecimentos. Muito bem. Então, galera, aí foi então mais uma aventura da dupla Roberto Lima e Solom Matabroca. nas aventuras que realmente a gente pretende fazer e fazer por longo tempo aí. Porque a gente, galera, não mostra só aqui em Coelho Neto. Se você é de uma cidade vizinha, se você é mais distante e está afim de que a gente vá até a sua cidade para a gente mostrar também um local que foi na sua região, um local bem interessante, pode ser assombrado, pode ser do jeito que for. A gente vai lá mostrar sem medo e sem problema, viu? Nós, a preocupação nossa era encontrar um fantasma lá no Coronel Ivan Rui. Entramos lá e rodamos todos os compartimentos e lá a gente não viu nada, a não ser ruínas, caídas e deterioradas. Um abraço para você. Aqui, Roberto TVC, o canal do Esporte Amador. E agora também, os caçadores de aventura. É nóis! Tchau!